Oi todo mundo, tudo bem com vocês? Como é que tá as coisas aí? Muito bom, né? Que tá tudo bem. Graças a Deus. Antes de nós começarmos a nossa aula de inglês aí, quis falar com vocês aí, por favor. Deixa o like nesse vídeo aí. Inscreve-se no meu canal. Ativa aí. Use o sininho aí. Pra vocês não perderem notificações no meu canal aí. Vocês podem me seguir aí. Instagram. E no Facebook. Pode me seguir aí. Vamos começar. Então, eu já fiz um vídeo falando sobre se você pode trabalhar hoje. Agora, eu vou fazer um... Aí você pode falar... Can you come to work this morning? Can you come to work this morning? Também você pode também falar também aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo aqui pra vocês também. Vocês podem também falar afternoon também. Afternoon, que é durante a tarde. Você pode colocar isso aqui aí. No... No final aí. Pode ser também evening também. Eu também falei sobre os tempos também. Que é lá pra 5 horas até... A hora que você tá vendo a pessoa ainda. 5 horas e... Isso horário, assim, por aí. Mas não... Não despedida de boa noite, não. É só do... Do tempo que você... Ver a pessoa lá pra 5 horas da tarde. E diante. Até lá pra... Meia noite. Ou durante meia noite. É midnight. Aí depois também pode... Também falar... Também. Can you come to work on... On this? On your shift? On... Your... Shift? Aí você coloca aqui aqui. Can you... Come... To work... On... Your shift? Your shift. O shift é um... Um schedule. Que o trabalho seu... O lugar do trabalho que você trabalha. E o manager fala aqui. Vai ser o seu shift aqui. Vai ser o seu schedule. Terça-feira, 6 horas. Quarta-feira, 9 horas. Aí depois... Quinta-feira, não tem. Sem break. Ou sexta-feira, 11h30 da noite. Até 3 horas da tarde. Então... Só um exemplo. Shift é um... É um schedule. O que o manager... Ou que você vê... Que você vai trabalhar durante... Da semana. Ou durante o mês. Aí eles falam... O boss, o manager... O seu chefe fala aí. Aí você vai trabalhar semana. Ou você vai trabalhar assim... Shift. Shift é uma parte do dia aqui... Do schedule aqui... Que o boss... Que faz aí pra você aí. Aí você pode colocar aí. Aí quando você pergunta... Ou... Se você é um boss... Can you come to work this morning? Se for durante a manhã. Agora, se for durante a tarde. Afternoon. Afternoon. Aí depois... Evening. Evening. Durante... Lá para as 5 horas. Aí você não está te pedindo... Falando boa noite, não. Eu falei com vocês. Eu falei sobre isso no meu canal já. Acho que foi ano passado já. Falando sobre isso. Esse aí é só pra... Exemplo. Se você for... For jantar num restaurante. Um exemplo. Aí você foi... Seis horas. Seis horas você chegou lá. Você não vai falar good night. Isso aí parece que... É... Despedindo. Essa é a despedida aí. Quando você fala good night. Agora, quando você chegou no restaurante. Foi... Seis horas da noite. Aí você chega lá. Você pega uma cadeira. Você fala assim... Good evening. Aí você está falando... Boa tarde. Aí depois... A hora que você for sair. Tem um exemplo. Quando for lá para as oito e meia. Nove horas da noite. Aí você pode falar... Good night. Aí que... É porque você está indo embora. E você está despedindo. Então, é por isso que eu estou falando com você aí. Eu falei sobre isso já. Mas... É... Yes. I can't come to work this morning. Ou você pode falar... This afternoon. Se for durante a tarde. Cinco horas. Durante a tarde. Cinco horas da tarde. Evening. Ou se não for isso. Ou se não for isso. Se não vai poder. Você fala... No. I can't... Come... To work this morning. Eu não vou poder trabalhar... Nessa manhã. Ou... Nessa tarde. Ou nesse... Evening. Nesse... This evening. Então é isso aí. Se você entenderam esse vídeo. Gostou. Deixa o like nesse vídeo aí. Inscreve-se no meu canal. Ativa aí. O sininho aí. Para vocês não perder. Notificações no meu canal. O sininho aí. Vocês podem me seguir aí. Platforms aí. Instagram. Facebook. Pode me seguir aí. E até o próximo aula de inglês.